A escalada de conflitos no Oriente Médio teve um novo desdobramento. No dia 31 de julho, o líder do Hamas, Ismail Rainer, foi assassinado no Irã, enquanto visitava o país para a posse do novo presidente. Logo em seguida, o Hamas acusou Israel de ser responsável pelo ataque e prometeu retaliação. A vingança ainda foi endossada pelo grupo iraniano Hezbollah e pelo líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Oficialmente, o Estado judeu não reivindicou ou negou a autoria do ataque. Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que Israel havia dado golpes esmagadores no Hamas e que seu país cobrará um alto preço por qualquer agressão. O presidente do Irã dobrou a aposta e afirmou que Israel se arrependerá do assassinato de Ismail. Em nota, o governo brasileiro condenou o assassinato do líder do Hamas e reforçou o pedido de cessar fogo na região. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a ex-diplomata e colaboradora do Instituto Brasil-Israel, Revital Poleg. Oi, Revital. É um prazer recebê-la aqui no Em Detalhes. E eu vou começar te perguntando se você acredita que o assassinato de Rainer, o chefe do grupo extremista Hamas, que disse também ter perdido ao menos 60 familiares na guerra, se o assassinato dele vai aumentar ou diminuir a violência na região? Roberta, primeiro de tudo, agradeço pela convite. Estamos em uma situação bastante complicada aqui na região, que já demora dez meses quase. E é difícil dizer nesse momento o que afeta o quê. O que significa, só quero que o público lembre que a NIA, que foi o líder da ala política do Hamas, era um arquiterrorista, o braço direito de Cheikh Ahmed Yassin, fundador do Hamas, e um dos responsáveis por planejar e coordenar a massacra do 7 de outubro. Assim que tem muito peso sobre ele, responsável pelo matando mais de 1.200 pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos, e também, além, 250 sequestrados. Então, quando falamos desse tema, temos que lembrar o contexto. E esse é o contexto em que ele foi morto. E só quero recordar que, até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade pela morte da NIA. Como vai afetar? É difícil dizer nesse momento, porque a situação é muito mais complicada, porque, como você sabe, nos últimos dias não era o único que foi morto. E também na parte norte, na fronteira norte de Israel, um dos líderes do Hezbollah, o que une o Hezbollah e o Hamas, que são as duas organizações de terrorismo, são próxicos do Irã. E atrás de tudo isso está o Irã, líder do eixo do mal, e está manejando e financiando e coordenando toda a atividade do Hezbollah, do Hamas, do Houthis, das milícias do Iraque. E a pergunta é muito mais grande do que o que vai acontecer com a morte da NIA. Pois é. O chefe do grupo extremista Hamas teve três filhos e eles foram mortos em ataque aéreo do Israel em Gaza. Isso aconteceu em abril. Como é que os assassinatos, tanto do Rainer e dos seus filhos, como é que eles impactam internamente a dinâmica do Hamas? Bom, foi a NIA mesmo que falou que isso não vai influenciar a meta principal do Hamas, que a meta principal do Hamas é criar um Estado teocrático islâmico palestino nos territórios de Israel, do Rio ao Mar, o que implica a eliminação de Israel. Assim que eu não posso dizer respeito à sua família. Ele falou bem o que ele acha. de acordo com a carta da fundação do Hamas, o mais importante é chegar ao céu e para quem está lutando pela meta que eu mencionei já. Assim que não posso dizer isso. Eu posso dizer que falar sobre o morto da NIA é tomar um ponto só de todo o problema. Como eu falei, Israel não começou a guerra. Hamas invadiu a terra soberania de Israel com 3 mil terroristas e matou a gente, como já mencionei. Assim que faz parte dessa guerra, que é bem triste, porque guerras são tristes e eu espero que não vamos continuar com isso. Mas a situação é muito mais complicada. E o Rainer participava das negociações de cessar-fogo, do genocídio na faixa de Gaza. Como é que esse assassinato pode afetar as negociações do cessar-fogo em Gaza? A senhora acredita que vai ficar mais difícil ou mais fácil agora essa negociação? Em esse ponto, acho que é superinteressante porque isso pode evoluir em duas linhas opostas, em dois caminhos opostos. Por quê? Porque nesse momento que me encontram na situação mais complicada, se não há o líder do Hamas, que está nos túneles do Hamas já há dez meses de sua própria escolha. E ele, mais ou menos, podemos dizer que ficou sozinho na liderança do Hamas. E, a propósito, não era muito amigo do Ania. E tem diferenças de opiniões, tem diferenças de opiniões entre Ania e Sinuar, mas o problema é deles. como você sabe, os outros principais líderes do Hamas, o Mohamedev, também foi eliminado faz duas semanas. Ele era o chefe militar do Hamas, ania o chefe político do Hamas, assim que agora ficou Sinuar. Então, o que vai Sinuar fazer é uma questão bem interessante porque posso dizer que assim, segundo os psicólogos, que analisam a personalidade de Sinuar, que também ficou na prisão israelense por 23 anos. Este caráter está disposto a ir até o fim do mundo para conseguir os seus interesses. Não tem límites. Mesmo que isso custe a vida, a vida dele mesmo, a vida dos cidadãos, a ele não importa. Esse é o caráter psicológico dele. Então, por um lado, você pode falar, ele vai agora fazer as coisas mais graves e mais sangrantes e dá medo pensar o que significa isso. Por outro lado, ele ficou sozinho e ele tem a chance de pensar completamente ao outro lado. Significa que nessa situação que ele se encontra, ele precisa de tempo, ele precisa um pouco de parar a realidade atual e reorganizar. E pode ser que vá decidir que, apesar de tudo, ele quer continuar com as conversas. Não será algo imediato, claro, vai demorar e aí perdemos tempo e os sequestrados não têm tempo. Isso é parte bem triste da história, mas pode ser que ele vá decidir de continuar. Eu posso dizer que, pelo menos em Israel, as pessoas responsáveis pelas negociações vão sair, estão preparados a sair no domingo para continuar as conversas no Egito. Será ou não será nesse momento não sei, mas Israel continua preparando-se como foi normal, se pode chamar essa situação normal. está bem longe do normal, porque é uma situação desproporcional. Realmente, a gente pensar em 1.200 israelenses mortos e a quantidade de palestinos que foram executados, que morreram na faixa de Gaza, a gente entende que são pesos diferentes para um Estado declarado, como é o caso da Palestina, e a faixa de Gaza. não é? Agora, deixa eu te perguntar, o Rainer, ele era um dos defensores da entrada do Hamas na política, ele inclusive foi o primeiro ministro da Palestina em 2006. Você acha que o assassinato dele pode alterar a política externa dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio ou não? Principalmente não. Para Estados Unidos, Israel é um dos melhores aliados do mundo para Estados Unidos e o aliado principal no Oriente Médio. E tem interesses comuns, tem valores comuns e isso não mudou. Mesmo nesse momento que estamos falando, Estados Unidos está fazendo um esforço grande para chegar e aliviar um pouco a situação, o que significa por um lado criar ou estabelecer a coalição dos países que foram juntos no dia 14 de abril, se lembra que quando a primeira vez o Irã praticamente atacou Israel, então estão ocupados nisso, junto com a Reina do Unido, assim que não é somente o interesse dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm muitos interesses na parte do Golfo e têm muitos interesses com a Arábia Saudita, etc., assim que não vão deixar ou abrir a mão dessa região pela morte de Ania, seja o que eles acham sobre isso, porque têm interesses muito mais grandes que isso na aquisição. E, Revital, como é que a população civil em Gaza recebeu a morte do Rainer? Não tenho uma informação específica sobre isso, mas lembro que Ania não vivia em Gaza há anos, estava vivendo em luxo extremo em Catar, quando o público ou o povo palestino estava em situação muito mal, estou falando dos anos que ele está em Catar, assim que não acho que ele é tão importante como vive o povo dele, o povo está bem, já estamos sabendo isso, que a gente em Gaza de pouco a pouco tem mais força ou estão usando para falar contra o Sinoar, porque vê o Sinoar como culpável da situação deles, e eles estão falando isso em voz alta, não todos, não sempre, mas sim, estão falando isso, então acho que nesse sentido, com a Ania e sem Ania menos importante para o povo palestino. Quais são os maiores desafios para manter a estabilidade agora na região, principalmente após o assassinato? A senhora acredita numa escalada? Sim, escalada, bom, estamos sabendo que Irã já permitiu atalhar, então alguma coisa vai acontecer se Deus não quiser, mas estamos sabendo que Irã já prometeu que se vai retaliar e vai atacar Israel, como, quando, não se sabe, a pergunta não é se vai atacar, a pergunta é como, exatamente, e como, é uma coisa, mas também na fronteira do norte temos o Hezbollah, o Hezbollah também já está preparado para atacar, já falou isso, o Nasrallah, o chefe do Hezbollah, falou ontem em nosso discurso, que também a pergunta não se vamos a pensar se atacar ou não, mas vamos atacar, e aqui então em uma situação bastante extraña e aqui está Israel em uma situação de alerta esperando que alguma coisa aconteça, mas será mal pensar que tudo isso é por asesinar de uma ou de outra pessoa, isso se agravou a situação nesse ponto, nesse momento, mas a situação está grave desde o primeiro dia, a guerra regional praticamente existe desde o 7 de outubro, porque como falei antes, atrás do Hamas e atrás do Hezbollah está o Irã, assim que quando o Hamas saiu para este ataque, foram praticamente os fondos do Irã ou parte do planejamento, etc. E também o Hezbollah, assim que estamos praticamente em uma guerra regional o que podemos dizer que é de intensidade baixa, todo o relativo nesse mundo, quando falamos de 200 foguetes que estão lançando desde a frontera do Líbano para as aldeias do norte de Israel baixa intensidade, então só tem que imaginar o que pode ser um ataque prometido. Pois é, ao mesmo tempo o Israel conta com o suporte financeiro bélico dos Estados Unidos, Unidos, mas o entorno de Israel tem se voltado contra ele, né? Como é que a senhora vê a geopolítica da região em relação ao apoio dos Estados Unidos a Israel, hein? Olha, a região é uma palavra grande porque não é uma coisa monolita. A região está feita do Líbano ao Estado do Hezbollah que praticamente está manejando a situação do Líbano, está responsável pelo todos o que acontece não politicamente mas militarmente claro no Líbano e Hamas por outro lado no sul mas ademais tem Egito e tem Jordânia que também fazem parte da coalição dos Estados Unidos assim que não é uma região que tudo está ou a favor ou contra Israel ou contra a favor dos Estados Unidos a situação é muito mais complicada e se vamos massajar vamos para a Arábia Saudita que está muito tem um conflito com Irã então eles também fazem parte dessa coalição assim que o que no passado poderia falar de um grupo de uma região monolita contra Israel já não é o caso por muito tempo e qual seria então o papel do Egito e também de outros mediadores no sentido de avançarem as negociações de paz quem poderia ou que países ou que entidade quem poderia negociar essa situação bom primeiro acho que Egito claro tem um papel importante em qualquer solução que vamos ter no futuro espero que esse futuro vai chegar mais pronto que possível porque para nós também é um aliado super importante e mesmo de vez em quando não achamos o mesmo e temos diferença de opiniões e até um pouco de mal entendido em princípio temos um acordo de paz com Egito desde 1979 que funciona então isso também tem que lembrar e Egito está com a fronteira com Gaza e com Israel assim que com certeza tem papel importante qual será a solução é muito mais complicado falar nesse momento depende muito de como vai terminar a situação atual e aonde vamos levar esse resultado para frente quando falamos do dia depois já os Estados Unidos falou qual é a sua visão nisso eu acho que apesar que Israel nesse momento não está bem claro respeito a como será o dia depois simplesmente porque tem talvez assim acha o primeiro ministro que se falamos bem claro talvez não será bom para os interesses atuais mas eu acho que no final das coisas Israel e Estados Unidos e os outros membros da coalizão e também muitos países da União Europeia vão mais ou menos pensar a mesma coisa e eu acho que será uma solução com a autoridade palestina não com Hamas com o grupo terrorista você não faz acordos a autoridade palestina que foi criada como resultado do acordo do Oslo que tive a honra de ser parte do grupo de Shimon Pérez que trabalhou sobre isso então também será parte de qualquer solução porque são legítimos e não usam terror para ganhar o que quiserem A senhora acha viável a criação de um estado palestino realmente viável? Eu acho que deve ser a solução ou parte da solução regional com certeza eu acho que nesse momento devido a situação complicada e não tem que ver com a Nia ou com outros líderes mas pela situação e pela massacre do Hamas e a guerra que chegou depois criou uma brecha de confiança entre o povo palestino e o povo israelense muito mais que antes o povo israelense era muito amigo mas do Israel e vice versa mas era no ar a ideia que isso será a solução claro que em Israel tem quem acha que isso deve ser a solução só faço parte deste grupo mas não é a coisa imediata a coisa imediata tem que ser como acalmar a região como chegar a um modo vivente que podemos viver um ao lado do outro e acostumar a esta situação e criar as instituições necessárias para que isso aconteça e espero que de isso de verdade vamos chegar ao que precisamos dos povos para dois países para dois povos qual seria o papel da comunidade internacional aqui a gente pode colocar alguns países da Europa inclusive a própria ONU nessas negociações de paz eu digo uma posição mais ativa em relação ao cessar fogo para além de comunicados para além de condenações mas que efetivamente fossem adiante Bom a participação da União Europeia sem dúvida faz parte disso a União Europeia tem relações bem boas com Israel mesmo se tem diferenças de opiniões neste momento mais que respeito à guerra mas é aliado do Israel porque tem igual mesmo os valores como o de Israel não todos os países da Europa neste momento são em melhores relações com Israel como eram antes mas em princípio sim é um grupo de países ou de governos com quem absolutamente serão incluídos em qualquer tipo de negociações fazem parte disso agora quando estamos falando da coalição o Reino Unido faz parte o ministro de defesa do Reino Unido acabou de sair de Israel porque estava aqui hoje para falar sobre assuntos da coalição França está com Israel Alemanha está com Israel etc etc assim que nesse sentido a posição dos Estados Unidos é muito mais grande mas não significa que a União Europeia não faz parte de qualquer solução que vamos ter aqui quero mencionar que até Noruega que não faz parte da União Europeia era o mediador no passado nos acordos de Oslo assim que não tenho dúvida que também se chegamos e espero que chegamos o mais pronto possível para uma etapa de negociações ou de pensar praticamente de como estabelecer o dia depois Europa estará com a gente e a ONU A ONU está a situação é mais complicada porque eu acho que a ONU nos últimos nessa infelizmente e apesar que tem um papel tem que ser um papel mais de mediador não atuou nessa forma ao longo dos dez meses às vezes sim às vezes não às vezes muito não no sentido que até tenhamos que lutar para que aceita que aconteceram aqui atrocidades de tipo sexual contra mulheres e até contra homens também aparentemente como de pouco a pouco escutamos mais histórias é um exemplo o papel de Unra que transformou um braço do Hamas em Gaza infelizmente etc assim que a ONU tem que fazer os seus deveres e se perguntar aonde ele quer ir e como ele tem que guardar seu papel como a união das nações não significa que não tem o direito de crítica não falo isso mas crítica também tem que ser equilibrada e não foi o caso que Israel recebeu ultimamente da ONU Revital Revital Poleg muito obrigada por participar do Em Detalhes hoje conosco espero revê-la em breve por aqui Obrigada Eduardo Moreira para quem ainda não sabe passou mais de 20 anos no mercado financeiro mas aí decidiu seguir um caminho diferente inclusivo e progressista ele também morou em acampamentos do MST pelo Brasil e resolveu encarar uma das maiores máximas dos preconceituosos da extrema direita que é visitar Cuba dessa jornada surgiu o documentário original Vai Pra Cuba Eduardo com imagens históricas inéditas de um dos países mais julgados pelo mundo capitalista e a gente convida toda a nossa comunidade para acompanhar esse lançamento histórico online e gratuito Vai Pra Cuba Eduardo tem direção de Juliana Barone e roteiro de Maurício Arruda e várias participações especiais tem Frei Beto tem Lidener Pareto tem Miguel Dias Canel que é o atual presidente de Cuba e também de Aleida Guevara médica, ativista e filha do revolucionário Che Guevara Olha, assista em primeira mão o documentário internacional do ICL acessando em detalhes icl.com.br A exibição do DOC acontece no dia 13 de agosto às 8 horas da noite Se inscreva lá O Em Detalhes de hoje fica por aqui Logo na sequência para quem nos acompanha pelo YouTube tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli A gente se vê aqui no ICL Até a próxima Tchau, tchau Por que você não vai pra Cuba? Vai pra Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa? Quando você defende ideias igualitárias quando você defende um mundo mais justo quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa quanto a do Brasil Aí vem alguém e diz já que você gosta tanto vá pra Cuba De tanto ouvir isso a gente foi A gente não Eduardo Moreira o fundador do Instituto Conhecimento Liberta foi a Cuba foi a Cuba ver como é que é a vida lá Voltou com um documentário fantástico tem a participação e depoimentos de muitos cubanos entre eles da doutora Aleida Guevara a filha do Tchê Frei Beto que é um ídolo em Cuba e também de Miguel Dias Canelli que é o presidente de Cuba esse documentário inédito exclusivo você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto vai dar numa terça-feira às 8 da noite depois eu te digo onde vai rolar esse documentário mas é de graça marque na sua agenda e aguarde aí se você perder só tem uma saída vá pra Cuba Música 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 Música